Olá seja bem-vindo ao meu canal fique por dentro das notícias Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos O problema é que cada signo pode lidar no fim de semana E como se prevenir dele O primeiro fim de semana de agosto de 2022 está chegando E cada signo do zodíaco pode ter que lidar com um problema em sua vida Confira qual é e como você pode se prevenir desta dor de cabeça Ares Problemas com pagamentos e pessoas que não planejam pagar algo Paciência, pois a justiça deve ser feita Touro O excesso de impulsividade pode gerar consequências quando o foco é se divertir sem limites Tenha maturidade Gêmeos Cuidado com a irritação gerada por frustrações Lembre-se que todas as pessoas possuem certas limitações Câncer O excesso de emoções pode tirá-lo da realidade quanto às expectativas Tenha foco no retorno, mas não deixe de aproveitar os momentos por isso Leão O desgaste em relacionamentos ou conexões pode decepcionar um pouco Tenha paciência e lembre-se que tudo tem seus altos e baixos Virgem Você pode ficar com medo de entrar em novas parcerias por apego ao passado Lembre-se de não se limitar mais apenas por mágoa Libra É hora de evitar repetir os mesmos erros e se torturar com o que não saiu como você esperava Abra-se a novas inspirações Escorpião Lembre-se que o erro é algo que acompanhará sempre o ser humano Aprenda a ser mais generoso e gentil mesmo em situações difíceis Sagitário A necessidade de cortar a negatividade o deixará tenso Não se apegue àquilo ou àqueles que já não fazem bem Capricórnio A ansiedade pode fazer você entrar em roubadas Saiba se divertir com prudência e não entrar em problemas por impulsividade Aquário Pessoas podem tentar se intrometer na sua vida e é preciso ter limites definidos Lembre-se que apenas você pode mudar isso Peixes Analise os detalhes com cuidado e saiba tudo sobre aquilo que pode assinar É melhor ter cautela sempre O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo Te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau